Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto Eu Canto Pois A Minha Missão É Cantar Eu Faço Do Meu Samba Meu Língua Jalaia Faço A Lua Vira Sol e Mar É O Doce Caminho do Amor É O Bicho Estampado em Nosso Olhar Que Também Já Marejou Meu Canto É Assim Amargura do Panto É O Fim de Qualquer Desabor É O Bandeiro Que Vem Marcar É Um Som de Cavaco Violão Machucando Em Seu Bordão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão Eu Canto É Assim Amargura do Panto É O Fim de Qualquer Desabor É O Bandeiro Que Vem Margar É Um Som de Cavaco Violão Machucando Em Seu Bordão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão E Os Tantando Arrastando a Multidão Eu Canto Pois A Minha Missão É Cantar Eu Faço Eu Faço Do Meu Samba Meu Língua Jalaia Faço A Lua Vira Sol E Mar É O Doce Caminho do Amor É O Viz Estampato Em Nosso Olhar E Também Jamarejou Eu Canto É Assim Eu Canto É Assim Amargura do Panto É O Fim de Qualquer Desabor É O Bandeiro Que Vem Marcar É Um Som de Cavaco Violão Machucando Em Seu Bordão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão Eu Canto É Assim Eu Canto É Assim Amargura do Panto É O Fim de Qualquer Desabor Rampandeiro que Vem Marcar É Um Som de Cavaco Violão Machucando Em Seu Bordão Um Repique Malandreado E Os Tantando Arrastando a Multidão Ainda existem aqueles que lutam pela igualdade de todos nós Eu estou falando de Zé do Caroço No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço A recana favela inteira Ai como eu queria que fosse em banqueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez nesse moço Carnaval não é esse colosso Nossa história é raiz, é madeira Mas é morro do pau da bandeira De uma vira Isabel é verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira Está nascendo um novo líder Que o morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Do morro do pau da bandeira No serviço de alto-falante Do morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço A recana favela inteira Ai como eu queria que fosse em banqueira Que existisse outro Zé do Caroço Caroço, Caroço, Caroço A dizer de uma vez nesse moço Carnaval não é esse colosso Nossa história é raiz, é madeira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com sua novela É que o Zé põe a boca no mundo É que faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Do morro do pau da bandeira Está nascendo um novo líder Do morro do pau da bandeira 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 Música Sufri, meu mal foi te querer Resolvi então me resguardar Pelo amor que decidi Cruel desilusão, triste fim Valeu, foi bom para aprender Me perdi nos passos da paixão Se me envolvi demais Não pude resistir, minha paz E se acaso encontrar a tristeza Não vou chorar Por você me dediquei Não me deu valor Na lembrança só restou Desamor E se acaso encontrar a tristeza Não vou chorar Por você me dediquei Não me deu valor Na lembrança só restou Desamor Sofri Meu amor foi te querer Resolvi então me resguardar Pelo amor que decidi Cruel desilusão, triste fim Valeu, foi bom para aprender Me perdi nos passos da paixão Se me envolver demais Não pude resistir, nem a paz E se acaso encontrar a tristeza Não vou chorar Por você me dediquei Não me deu valor Na lembrança só restou desamor E se acaso encontrar a tristeza Não vou chorar Por você me dediquei Não me deu valor Na lembrança só restou desamor Lá, 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 lá... Lá, 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 Lá... Lá, 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 Lá... Lá, 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 Lá... Lá, 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 Lá... Vou pra praça da Ribeira, com bandeira e violão Vou tocar a nome inteira pra você nesta canção Volta comigo pro Rio Baiana Vem da terra do samão, vem da terra do samão Vem descontar com a morena separada Um pacote batido na palma da mão, olha, volta comigo Vem, 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 volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do samão, vem pra terra do samão Vem descontar com a morena separada Um pacote batido na palma da Andeia Andeia, Andeia, violão e bandoneira Com saudade da Ribeira, terra do meu bem-de-rem Andeia, Andeia, por aí afora Vem o toque da viola, e vem de esquecer você Cantei, Cantei, Cantei por aí afora Vem o toque da viola, e vem de esquecer você Será, será, vai a minha linda Que relembra ainda Aqueles dias de verão Você me ficou encantada por toda a cabana Vem manter a acesa chama Me sem ter essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade que me avala o coração Vou pra festa da Ribeira Com pandeiro e violão Vou tocar a noite inteira Pra você essa canção Volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do samão Vem pra terra do samão Vem descontar com a morena separada Um pacote batido na palma da Andeia Volta comigo Volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do samão Vem pra terra do samão Vem descontar com a morena separada Um pacote batido na palma da Andeia Volta comigo pro Rio Baiana Vem pra terra do samão Vem descontar com a morena separada Me faz uma só marcação de saideira Mulheres que entrem no samba pra sambar Se embala no som de mais uma mandoleira Batida na mão ensinada por mestre Guará Me faz Me faz uma só marcação de saideira Mulheres que entrem no samba pra sambar Se embala no som de mais uma mandoleira Batida na mão ensinada por mestre Guará Que deve estar com saudade da ribeira E pensando em Maria que tudo tinha de valor Se eu pudesse dar um toque em seu destino Não seria um peregrino nesse mundo sem amor O poeta que partiu e nos deixou Os seus sambas imortais que todos cantam com fervor O poeta imagina lá no céu Tu sentado com cartola cantando seus sambas felizes como é Laia, 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 laia Laia, 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 laia Esse é o nosso tributo ao mestre Guará Me faz Mais uma só marcação de saideira Mulheres que entrem no samba pra sambar Se bala no som de mais uma bandoleira Batida na mão ensinada por Mércio Iguará E faz mais uma só vacação de saideira Mulheres que entrem no samba pra sambar Se bala no som de mais uma bandoleira Batida na mão ensinada por Mércio Iguará Que deve estar com saudade da ribeira E pensando em Maria que tudo tinha de valor Se eu pudesse dar um toque em seu destino Não seria um peregrino nesse mundo sem amor Oh poeta que partiu e nos deixou Os seus sambas imortais que todos cantam com fervor Oh poeta imagino lá no céu Tu sentado com cartola cantando seu samba feliz como eu Laia 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 la Esse é o nosso tributo ao mestre Ivará Esse é o nosso tributo ao mestre Ivará Dona Maria o fumaça Fiz uma uila na praça Tava doidão de cachaça Envergonhando a raça E no meio da ruaça Levanta pra desgraça Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez Dona Maria o fumaça Fiz uma uila na praça Tava doidão de cachaça Envergonhando a raça E no meio da ruaça Levanta pra desgraça Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez No passa-passa vai de barimbar Traça um copo e sai sem pagar E de pirraça no seu mentir Vira a taça pro seu Zé bebê A moça já sabe o que ele faz E o faz pagar até o que não fez Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez Dona Maria o fumaça Fez uma uila na praça Tava doidão de cachaça Envergonhando a raça E no meio da ruaça Levanta pra desgraça Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez E quando laça o ouvido de alguém Caça a conversa que ele não tem Não há mordaça que faça calar Quando ele embaça no mar de cantar Cada trapaça de qualquer vilão Perde a moral e o salário do mês Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez De faça a faça vai de bar em bar Traça um copo e sai sem pagar E de pirraça no seu mentir Vira a taça pro seu Zé bebê A moça já sabe o que ele faz E o faz pagar até o que não fez Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez Espero que ele não faça Essa vergonha outra vez Lavadeira Tira a roupa do farol Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Lavadeira Lavadeira Tira a roupa do farol Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Que já está mudando o tempo Conversar esse pagão de cabeça Logo mais vem temporal Mudança de tempo é obra de Deus Não São Pedro São Pedro São Judas Tadeu Tira a natureza Tira a natureza Tira a natureza é obra divina Que já está mudando o farol Que já está mudando o tempo Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal O sol do meio-dia não brilhou no céu O homem do tempo até avisou Só o lavo que é leve na sombra da nuvem capaz de secar Que foi impreciso me tratou assim Aviso de amigo O ouvido não deu Visto do direito pra te ajudar Errado fui eu Vai lavadeira Lavadeira Tira a roupa do farol Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Olha que a chuva de vento Lhe trouxe tormento Levou seu varal Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Chega meu papai do amigo Logo mais vem temporal Toda roupa de cama Sujou-se de lama Na casa do céu E já está mudando o tempo Logo mais vem temporal Vai lavadeira Lavadeira Tira a roupa do farol Que já está mudando o tempo Logo mais vem temporal E já está mudando o tempo Logo mais vem temporal 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 Música Dindo amor é no balanço do bem São tão tão bem quem nos guia Guia no minha, essa nossa união É tão eloquente, só quem ama sente Mas quem não consente no altar não vai chegar Mas é, é tão eloquente, só quem ama sente Mas quem não consente no altar não vai chegar Caranhar que vai vagar Pelas escadarias da desilusão Esse é o triste fim de um coração Que já não bate forte e nem traz emoção Vive a beira da morte, o certo é se entregar e ser Dindo amor é no balanço do bem São tão tão bem que nos guia Guia no minha, essa nossa união É tão eloquente, só quem ama sente Mas quem não consente no altar não vai chegar É tão eloquente, só quem ama sente Mas quem não consente no altar não vai chegar Nosso convidado dá fluir Piracema, Piracema Mulher que não deu valor Mas hoje estou com a Joaniza Que é rainha do lar Compreendi, não me priva Tudo que faço é por ela Já era O amor que eu sentia por você Diz um toque a mais Piracema Piracema Mulher que não deu valor Mas hoje estou com a Joaniza Que é rainha do lar Compreendi, não me priva Tudo que faço é por ela Já era O amor que eu sentia por você Conta a ideia Romance banal Renúncio da dor Deixou meu peito Deixou meu peito em chamas Melhor foi o fim O início da paz Amales da vida Que vem para o bem Piracema Piracema Mulher que não deu valor Mas hoje estou com a Joaniza Que é rainha do lar Compreendi, não me priva Tudo que faço é por ela Já era O amor que eu sentia por você Mergulhei no mar De rosas por ela Que destino me afoguei Leviana que não Me quis como teu bem querer Piracema Tu pôs-te meu maior dilema Piracema Piracema Mulher que não deu valor Mas hoje estou com a Joaniza Que é rainha do lar Compreendi, não me priva Tudo que faço é por ela Já era O amor que eu sentia por você Nossa vida é conjugal Já não é atual Tu não és mais aquela Já era O amor que eu sentia por você Não passe na minha calçada Eu não faço seresta na tua janela Já era O amor que eu sentia por você Não te levo na boi Vai no camisa salgueiro E nem na portela Já era Já era O amor que eu sentia por você Já era Já era O amor que eu sentia por você Já era O amor que eu sentia por você Quando a lua lá no céu Clareia Ilumina o meu cantar Candeia Lembro de Clara na areia Dançando pra maré cheia Inspiração incendia Que saudade que me dá Que saudade que me dá O samba corre na veia Lá onde a paz incendia Meu San Jorge guerreiro Protege os terreiros Pra gente sambar Quando a lua lá no céu Na montanha Clareia Ilumina o meu cantar Candeia Lembro de Clara na areia Dançando pra maré cheia Inspiração incendia Inspiração incendia Que saudade que me dá O samba corre na veia Lá onde a paz incendia Eu sou Jorge guerreiro Eu sou Jorge guerreiro Protege os terreiros Pra gente sambar Agora pega a viola e chama o Paulinho Pra tocar minutinho Pra gente sambar devagar Abre essa voz daquela vez É capagotinho Versar o partido Que faz o partido Que faz a portela Febrar Quando a lua lá no céu Clareia Ilumina o meu cantar Candeia Lembro de Clara na areia Lá onde a paz incendia Lá onde a paz incendia Eu sou Jorge guerreiro Protege os terreiros Pra gente sambar Agora pega a viola e chama o Paulinho Paulinho da viola Pra tocar minutinho Pra gente sambar devagar Abre essa roda Que lá vem Zeca Apagotinho Versar o partido Que faz a portela vibrar Vem chegando a velha guarda Com sambar tradicional Josvaldo Cruz Josvaldo Cruz É carnaval Josvaldo Cruz É carnaval Josvaldo Cruz Josvaldo Cruz É carnaval É carnaval Josvaldo Cruz É carnaval Quando a lua lá no céu Clareia Ilumina o meu cantar O meu cantar Candeia Lembro de Clara na areia Dançando pra maré cheia Inspiração me incendia Que saudade que me dá Meu samba Corre na treina Lá onde a paz Incendia Meu São Jorge guerreiro Protege os terreiros Pra gente sambar Meu São Jorge guerreiro Protege os terreiros Pra gente sambar Meu São Jorge guerreiro Protege os terreiros Pra gente sambar O samba O samba de partideiro Altamente brasileiro De Josvaldo Cruz Mete a mão neste bandeiro Nosso samba é o tempero Uma velha guarda atrás Seu manto e sua luz O samba de partideiro Altamente brasileiro De Josvaldo Cruz De Josvaldo Cruz Minha filha Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina Ai o meu terreiro Ai meu Deus Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina ai o meu terreiro Quando o clarão da lua Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É ai que eu faço das ruas Eterna morada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada É ai que eu faço das ruas Eterna morada Se fumar um Se bater um Papo com a rapaziada Toma minha serva Vendelada Até pintar o sol Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai meu Deus Ai meu Deus Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina ai o meu terreiro Ai meu Deus Minha filha é ser partideiro Ai meu Deus Ilumina ai o meu terreiro Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada E ai que eu faço das ruas Eterna morada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada E ai que eu faço das ruas Eterna morada Se fumaram E bateram Com a culpa rapaziada Toma minha ceba Bem gelada Até pintar o sol Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Porque sou homem das ruas Filho da noite estrelada Eu sou de uma mulher só, toda mulher é minha mãe RG Samba O fim dessa madrugada provou Que o samba da gente é muito legal A bateria segura, o enredo a nossa cultura A velha guarda levando o astral O fim dessa madrugada provou Que o samba da gente é tradição É o ar que a gente respira, o céu que a gente admira A identidade da nossa nação É o ar que a gente respira, o céu que a gente admira A identidade da nossa nação A grande verdade é que todo mundo sabe Que em qualquer lugar o nosso samba cabe Foi a porta e ao chuim da elite a galé Nosso samba tá aí, porque tem muito amor e fé A grande verdade é que todo mundo sabe Que em qualquer lugar o nosso samba cabe Foi a porta e ao chuim da elite a galé Nosso samba tá aí, porque tem muito amor e fé O fim dessa madrugada provou Que o samba da gente é muito legal A bateria segura, o enredo a nossa cultura A velha guarda levando o astral O fim dessa madrugada provou Que o samba da gente é tradição É o ar que a gente respira, o céu que a gente admira A identidade da nossa nação É o ar que a gente respira, o céu que a gente admira A identidade da nossa nação Deixa comigo aí que eu tô chegando A grande verdade é que todo mundo sabe Que em qualquer lugar o nosso samba cabe Foi a porta e ao chuim da elite a galé Nosso samba tá aí, porque tem muito amor e fé A grande verdade é que todo mundo sabe Que em qualquer lugar o nosso samba cabe Foi a porta e ao chuim da elite a galé Nosso samba tá aí, porque tem muito amor e fé O fim dessa madrugada provou 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 Um pedaço do meu bebê Quando estou, estou a cantar Sou feliz por nascer assim Olha se desço do morro, não peço, não peço, não peço, não peço, não peço O fim dessa madrugada provou 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 É mesmo uma tremenda madrugada provou O fim dessa madrugada provou O fim dessa madrugada provou O fim dessa madrugada provou Sem pensar nas consequências que virão Depois, sair por aí arrumando uma aroma Cuidado para não cair Se liga no tema da massa Não passa ruaça, melhor desistir Você quando bebe não para Só fala que fala, não dá pra aturar É mesmo uma tremenda mala onde carregar É mesmo uma tremenda mala onde carregar Firma teu cavalo negão, sai dessa aba Mais tarde vai chorar as mágoas que a vida deságua dessa ilusão Firma teu cavalo negão, sai dessa aba Mais tarde vai chorar as mágoas que a vida deságua dessa ilusão Pode parar, para com essa história de beber Pensa que é dois, sem pensar nas consequências que virão depois Sair por aí arrumando maromba, cuidado para não cair Se liga no tema da massa, não faça ruaça, é melhor desistir Você quando bebe não para, só fala que fala, não dá pra aturar É mesmo uma tremenda mala onde carregar É mesmo uma tremenda mala onde carregar Pode parar, para com essa história de beber Pensa que é dois, sem pensar nas consequências que virão depois Sair por aí arrumando maromba, cuidado para não cair Se liga no tema da massa, não faça ruaça, é melhor desistir Você quando bebe não para, só fala que fala, não dá pra aturar É mesmo uma tremenda mala onde carregar É mesmo uma tremenda mala onde carregar Fima teu cavalo negão, sai dessa aba Mais tarde vai chorar as mágoas que a vida deságua dessa ilusão Pode parar, para com essa história de beber Pensa que é dois, sem pensar nas consequências que virão depois Sair por aí arrumando maromba, cuidado para não cair Se liga no tema da massa, não faça ruaça, é melhor desistir Você quando bebe não para, só fala que fala, não dá pra aturar É mesmo uma tremenda mala onde carregar É mesmo uma tremenda mala onde carregar Fima teu cavalo negão, sai dessa aba Mais tarde vai chorar as mágoas que a vida deságua dessa ilusão Fima teu cavalo negão, sai dessa aba Mais tarde vai chorar as mágoas que a vida deságua dessa ilusão Fima teu cavalo negão, sai dessa aba Mais tarde vai chorar as mágoas que a vida deságua dessa ilusão É um bom sambista não cansa Vem pro samba e não desanima E se tomam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tomam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima É um bom sambista não cansa Vem pro samba e não desanima E se tomam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tomam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima Vamos dividir esses versos Bom sambista não tem pressa Nem tem hora de chegada Nem tem piso, nem tem teto Nem tem teto Bom sambista não tem carro Mas tem sempre um bom pandeiro Tem viola, trinca, vaca Pra rodar o mundo inteiro É o bom sambista não cansar Vem pro samba e não desanimar E se tombam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tombam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima Bom sambista não atrasa Mas sempre chega primeiro Não tropeça nem engasga Quando toca o seu pandeiro Bom sambista onde faça Ele sempre contagia O seu papo é na raça O seu samba é mania É o bom sambista não cansar Vem pro samba e não desanimar E se tombam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima E se tombam a sua rima Ele levanta e dá uma volta por cima Desde que a noite ilumine O bagote no nosso quintal Os partideiros se encantam Expõe os seus versos no maior astral Nessa divina luz Que recata a poesia As rimas enfim traduz A maior simplicidade E assim meu samba vai Encarando a verdade Borda a bamba quem anda cai Dentro da realidade E assim meu samba vai Encarando a verdade Borda a bamba quem anda cai Dentro da realidade Chega mais senhor Os versos desse partido Vem com naturalidade E assim meu samba vai Encarando a verdade Borda a bamba quem anda cai Dentro da realidade Fala Chiquinho, samba do velho é o mais novo, que o samba é bonito e não tem idade E assim o samba vai, lindar a tua verdade, borda a bomba quem anda atrás, dentro da realidade Canta velho, bebê, trampando um bom miudinho, eu digo no pé com sinceridade E assim o samba vai, lindar a tua verdade, borda a bomba quem anda atrás, dentro da realidade E assim o samba vai, lindar a tua verdade, borda a bomba quem anda atrás, dentro da realidade É meu compadre, eu acho que dessa vez valeu, a roda ficou certinha E assim o samba vai, lindar a tua verdade, borda a bomba quem anda atrás, dentro da realidade Comigo não tem confusão, eu canto partido dizendo a verdade Aí Marcão, parece que tá amarrado meu cumpadre Pior que tô, perito, a mulherada não tá satisfeita com nada Mas é sempre assim mesmo, vou mandar um pagode pra elas aí Pode ser recado Bom teto guarida, fazer parte da vida Mas não é tudo que uma mulher quer Amor carinho, ao deitar no ninho Tá sempre juntinho, pro que der e vier Vamos chegar rapaziada Bom teto guarida, fazer parte da vida Mas não é tudo que uma mulher quer Amor carinho, ao deitar no ninho Tá sempre juntinho, pro que der e vier E negou meu amor em vão Desprezou por simples razão A eloquente paixão Que havia em meu peito Ao notar não vi jeito Leviana Não teve a chama Nem o dó de perdoar Pão teto Pão teto guarida Fazer parte da vida Mas não é tudo Que uma mulher quer Amor carinho, ao deitar no ninho Tá sempre juntinho, pro que der e vier Chega devagar, pro que doce Só queria te dar prazer Te querer cada dia mais Ao contrário, me fez sofrer Me fez carente de paz Se o amor desfaz É tu ficar ferido o coração Partido do mal que me faz Pão teto guarida Fazer parte da vida Mas não é tudo Que uma mulher quer Amor carinho, ao deitar no ninho Tá sempre juntinho, pro que der e vier Chega devagar, pro que doce E negou meu amor em vão Desprezou por simples razão A eloquente paixão Que havia em meu peito Ao notar não de jeito Leviana Não teve a chama Nem o dó de perdoar Pão teto Pão teto guarida Fazer parte da vida Mas não é tudo Que uma mulher quer Amor carinho, ao deitar no ninho Já sempre juntinho, pro que der e vier Só queria te dar prazer Te querer cada dia mais Ao contrário, me fez sofrer Me fez carente de paz Se o amor desfaz É ficar ferido o coração Batido no mal Que me faz Pão teto guarida Fazer parte da vida Mas não é tudo Que uma mulher quer Amor carinho, ao deitar no ninho Tá sempre juntinho, pro que der e vier 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 Tá pulando, miudinho, né? Eu tô cortando bem fininho. Quero ver. Essa prosa boa, pena que já vou-me embora. Sei que as coisas nem casa, compadre, já não vão muito bem. Tenho o vazio levado, que dá um tanto trabalho. O mais pior é o pior, me leva a todo salário. O mais pior me orou, pois provou o contrário. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. Essa prosa boa, pena que já vou-me embora. Sei que as coisas nem casa, compadre, já não vão muito bem. Tenho o vazio levado, que dá um tanto trabalho. O mais pior é o pior, me leva a todo salário. O mais pior me orou, pois provou o contrário. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. O mais pior já foi frio bom de maio. Na hora do cubano ajudava e quebrava o gaio. Hoje desanimou pelaquela de horror, perdeu a patente. O mais pior piorou, o mais pior foi pra frente. O mais pior piorou, o mais pior foi pra frente. Foi pra frente, perdeu a volta, foi por cima. Deixou a vida errada de querer viver na esquina. Hoje é o rei do plantel, tem ganho de acentos, mudou-se ao astral. O mais pior diz a dor, o mais pior tá legal. Diga aí, o mais pior diz a dor, o mais pior tá legal. Essa prosa boa, pena que já vou-me embora. Sei que as coisas nem casa, compadre, já não vão muito bem. Deu dois fio levado, que não tanto trabalho. O mais pior é o pior, me leva a todo salário. O mais pior me ouro, pois provou o contrário. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. O mais pior já foi frio bom de maio. Na hora do sul foi pra ajuda, vi quebrava o gaio. Hoje desanimou, pena que é mais ouro. Terceu o patente, mas pior piorou. Mas pior foi pra frente. Mas pior piorou, mas pior foi pra frente. Foi pra frente, porque deu a volta por cima. Deixou a vida errada de querer viver na esquina. Hoje é o rei do patente, tem ganho de centes, mudou-se ao astral. Mas pior diz a dor, por quê? Mas pior tá legal. Mas pior diz a dor, mas pior dá legal. Essa prosa boa, pena que já vou-me embora. Sei que as coisas nem casar com baixo, já não vão muito bem. Tenho dois filhos levados, que dão tanto trabalho. O mais pior é o pior, que leva todo o salário. O mais pior me ouro, pois provou o contrário. Quando o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. O quanto o mais pior tá melhor, o mais pior dá trabalho. E você não te dando a meu fio. Vamos manter o astrão, faz voltinho. Mais pior que ouro, mas pior tá legal. O mais pior já foi pra raça, mais pior pro litoral. Fez a carreira, tô chegando o legado nesse moleque. Não confunda a sua arte, meu bom, com a doar de final. Mais pior que ouro, mas pior dá legal. Mais pior que santo, mas pior dá legal. Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar Ele chega na roda de samba bancando esperto Querendo apavorar Mas se eu lembrar nem certo Eu já vejo ele gaguejar Então lembro do cartola pra ver se ele firma na palma da mão Chega fora do compasso Pensa que é o bom, mas é um vacilão Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar Deixa meu pandeiro aí Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar E quando eu pego o pandeiro ou boto o tantanho repique de mão Anda de um lado pro outro querendo chamar atenção Quando não me pede remaião no fila das contas me canta em dó Vive dizendo que é parte dele E toca cavaco numa nota só Ele chega na roda de samba bancando esperto Querendo apavorar Mas se eu lembrar nem certo Eu já vejo ele gaguejar Então eu lembro do cartola Pra ver se ele firma na palma da mão Chega fora do compasso Pensa que é o bom, mas é um vacilão Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar Deixa meu pandeiro aí Não queira me contrariar Não venha se exibir que não parte do alto tu pode falhar É e aí Não pode fazer feio Eu não quero saber se você me maltrata Se eu me desprezo, se é uma ingrata Ou se não me dá valor Você me detesta, me xinga, até reza Só de me olhar se enfesa E ainda quer ver meu fim É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim Eu não quero saber se você me maltrata Se eu me desprezo, se é uma ingrata Ou se não me dá valor Você me detesta, me xinga, até reza Só de me olhar se enfesa E ainda quer ver meu fim É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que há em mim, Madalena É que você não sabe o valor que há em mim Há coisas na vida que a gente só aprende se souber a lutar Você é bonita, mas esse seu jeito precisa mudar Mudar a maneira de agir, procure não me desprezar Tente mudar o seu jeito e me valorizar É que você não sabe o valor que há em mim, Madalena É que você não sabe o valor que há em mim, Madalena É que você não sabe o valor que há em mim, Madalena É que você não sabe o valor que há em mim Eu não quero saber se você me maltrata, se tu me despreza ou se é um ingrata Ou se não me dá valor Você me detesta, me xinga até reza, só de me olhar se enfeza E ainda quer ver meu fim É que você não sabe o valor que há em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim Há coisas na vida que a gente só aprende se souber a lutar Você é bonita, mas esse seu jeito precisa mudar Mudar a maneira de agir, procure não me desprezar Tente mudar o seu jeito e me valorizar É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim Se por acaso você insistir em dizer que sou mesmo um fracasso Embora sabendo que não tá faltando um pedaço É que você não sabe o valor que é em mim Todo amor tem o seu preço, mas o endereço não é por aí É que você não sabe o valor que é em mim O homem que era perfeito fez tudo direito e sofreu mesmo assim É que você não sabe o valor que é em mim E daí? É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim, Madalena É que você não sabe o valor que é em mim Ei Márcio, lá vem a doida outra vez Pois é, ela é maluca mesmo Maluca Mulher que só faz papelão É ruim Catuca Se alguém perguntar se te conheço eu nego Catuca Catuca Só pode ser, não tem explicação Catuca É pra chamar minha atenção Ô maluca Maluca Ah, eu não aguento Para com ela de ver Mulher que só faz papelão É ruim Catuca Se alguém perguntar se te conheço eu nego Catuca Só pode ser, não tem explicação Catuca Catuca Que é pra chamar minha atenção Eu já não sei quantas vezes você o meu samba atravessou Na frente dos meus amigos o meu violão você quebrou Faz breve de fome e às vezes some querendo me irritar Você me consome e não percebe que eu tenho nome a zelar Maluca é essa mulher que eu chamo de azar Maluca é essa mulher que eu chamo de azar Ô maluca Maluca Brincadeira Mulher que só faz papelão É ruim É ruim Tenho motivo de sobra pra chegar a essa conclusão Você pra mim é um karma que eu trago de outra encarnação Até perguntei pra São Jorge se ele perdeu algum dragão Porque se for você Eu juro que devolvo com satisfação Não quero recompensa nem o galavão de Deus A minha alegria depende só do seu adeus Não quero recompensa nem o galavão de Deus Não quero recompensa nem o galavão de Deus A minha alegria depende só do seu adeus Pô, que paixão doida aí É a minha vizinha, né? Deixei a vizinha caída na minha de fato Bem que a coitadinha tava precisando de um trato Xingava o ingrato que só lhe fazia de gato e sapato Eu bem que tentei me conter Mas o bicho pegou pra valer Pois é, o resto eu não posso dizer Pois é, o resto eu não posso dizer Mas deixei Deixei a vizinha caída na minha de fato Bem que a coitadinha tava precisando de um trato Xingava o ingrato que só lhe fazia de gato e sapato Eu bem que tentei me conter Mas o bicho pegou pra valer Pois é, o resto eu não posso dizer Pois é, o resto eu não posso dizer Eita mulher Um furacão O Zé Mané Não soube lhe dar atenção Mas como ninguém é perfeito Um grande defeito ela logo mostrou Essa nega encanou E desde esse dia Corrida Maria De noite e de dia Não dá pra fugir Me leva essa nega No aguento Já chega Proveio do meu lado E agora não dá pra sair E desde esse dia Corrida Maria De noite e de dia Não dá pra fugir Me leva essa nega No aguento Já chega Proveio do meu lado E agora não dá pra sair É sempre assim No começo tudo bem Que coisa, hein? Me abandonou Foi brincadeira o que ela me fez Sem pensar, sem tentar Outra vez Me abandonou O nosso amor Não durou nem um mês Sem errar Foi pra regra três Me abandonou Me abandonou Foi brincadeira o que ela me fez Sem pensar, sem tentar Outra vez Me abandonou O nosso amor Não durou nem um mês Sem errar Foi pra regra três O seu bem O seu bem Me fez mal Do que eu dei Nem sinal Meu valor Ela desprezou Começou Tudo bem Terminou Foi ninguém E até agora Não sei Quem sou Me abandonou Me abandonou Foi brincadeira o que ela me fez Sem pensar, sem tentar Outra vez Me abandonou Me abandonou O nosso amor Não durou nem um mês Sem errar Foi pra regra três O que fiz Foi em vão Me entreguei Na união E a paixão Não é por aí Não se deve Se dá Sem entregar Pra valer Pra receber O que eu recebi Me abandonou Me abandonou Foi brincadeira o que ela me fez Sem pensar, sem tentar Outra vez Me abandonou O nosso amor Não durou nem um mês Sem errar Foi pra regra três O seu bem Me fez mal Do que eu dei Nem sinal Meu valor Ela desprezou Começou Tudo bem Terminou Foi ninguém E até agora Não sei Quem sou Me abandonou Me abandonou Me abandonou Me abandonou Me abandonou Me abandonou Salve a força da fé Que vem Do teu canto Eu quero a paz A esperança é um bem Que vem nos traz Salve a força do teu cantar Energia é um prazer Que dá A liberdade De sonhar Salve a força da fé Que vem Do teu canto Eu quero a paz A esperança é um bem Que vem nos traz Salve a força do teu cantar Energia é um prazer Que dá A liberdade De sonhar Vem do Glim Cala a boca daquele Que não acredita No teu axé Bota a boca no mundo E cultiva bem fundo A semente da fé Paciência é virtude De quem não se deixa Iludir pelo mal Eu já vi soldado raso Transformado em general Fumaça Quero ver teu acorde E não se comode Se desafinar Há mais obras no mundo Do que a natureza Tem pra consertar Aproveite o talento Cedido pelo nosso Recriador Eu já vi mestre de obra Se é chamado de doutor Salve a força da fé Que vem Do teu canto Eu quero a paz A esperança é um bem Que vem Nos trás Salve a força do teu cantar Energia é um prazer Que dá A liberdade De sonhar Cala a boca daquele Que não acredita No teu axé Bota a boca no mundo Cultiva bem fundo A semente da fé Paciência é virtude De quem não se deixa Iludir pelo mal Eu já vi soldado raso Transformado em general Sobe lá, compadre Quero ver teu agosto E não se comode Se desafinar Há mais obras no mundo Do que a natureza Tem pra consertar Aproveite o talento Cedido pelo nosso Recriador Eu já vi mestre de obra Se é chamado de doutor Salve a força do teu cantar O teu canto eu quero a paz A esperança é um bem Que vem nos trás Salve a força do teu cantar Energia é um prazer Que dá A liberdade De sonhar Vamos subir Vamos subir Salve a força do teu cantar Energia é um prazer Que dá A liberdade de sonhar A liberdade de sonhar A liberdade de sonhar A liberdade de sonhar Ontem subi um morro cantando E te encontrei chorando Perguntei qual a razão Disse me estar com o peito ferido Com o coração partido Por culpa de um falso amor Ontem subi um morro cantando E te encontrei chorando Perguntei qual a razão Disse me estar com o peito ferido Com o coração partido Por culpa de um falso amor Meu barracão está sozinho Em completa solidão Dediquei os meus carinhos Para ser o lenitivo Do teu pobre coração Aproveitar-se da minha bondade Não agindo com sinceridade Por se me abandonar Se mandou para a cidade Me deixando na saudade Para nunca mais voltar E hoje eu desço o morro chorando Corre triste e lamentando Sufocando a minha dor E hoje eu desço o morro chorando Corre triste e lamentando Sufocando a minha dor Ontem subi um morro cantando E te encontrei chorando Perguntei qual a razão Disse me estar com o peito ferido Com o coração partido Por culpa de um falso amor Ontem subi um morro cantando E te encontrei chorando Perguntei qual a razão Disse me estar com o peito ferido Com o coração partido Por culpa de um falso amor Meu barracão está sozinho Oh, 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 oh Em completa solidão É, dediquei os meus carinhos Para ser o lenitivo Do teu pobre coração Diga lá tradição Aproveitar-se da minha bondade Não agindo com sinceridade Pois de me abandonar Se mandou para a cidade Me deixando na saudade Para nunca mais mudar E hoje eu desço o morro chorando Pobre triste e lamentando Sufocando a minha dor E hoje eu desço o morro chorando Pobre triste e lamentando Sufocando a minha dor E hoje eu desço o morro chorando E hoje eu desço o morro chorando Pobre triste e lamentando Sufocando a minha dor E hoje eu desco o morro chorando Pobre, triste, lamentando Sufocando a minha dor E hoje eu desco o morro chorando E aí, carica! Oba! Você é pra fazer esse partido comigo? Tamo junto! Vamos nesse barco junto! Vamos nesse barco pra ir Vamos navegar! Bora! Barco vai, barco vai De acordo com a maré Vai que vai, vem que vem No balanço do mar De lá pra cá De cá pra lá Vai, vai No balanço que vai Barco vai, barco vai De acordo com a maré Vai que vai, vem que vem No balanço do mar De lá pra cá De cá pra lá Vai, vai No balanço que vai Deixa comigo! Vai lá! Não sobe e desce Que nunca termina Assim, ah Debaixo do sol Que bronzeia a menina Eu corto por baixo Uma onda por cima Maré quando sobe Te pega Pot sua Jô, rosinha e desce A brisa que passa Me molha e me anima Que lindo carica Cerveja gelada Não quebra a rotina Gostoso no álcool Com unza Maré de roda Cuidado com o mar Se não tu se apoga Senhor Barco vai, barco vai De acordo com a maré Vai que vai Vai que vem No balanço do mar, de lá pra cá, de cá pra lá Vai, vai, no balanço que vai e vem No balanço, no balanço No balanço que vai e vem No balanço, no balanço No balanço que vai e vem No balanço que vai e vem Oitado contemporâneo O vento, que venta aqui, venta aí É vento pra sacudir É vento pra balançar Se segura pro vento, não te leva pra lá Se segura pro vento, não te trazer pra cá Se segura pro vento, não te levar pra lá Se segura pro vento, não te trazer pra cá É, quando o tempo não é forte O estrago é de morte Não dá pra se segurar É, se aonde vai de aproa Pode virar a canoa Você vai se afundar Se segura pro vento, não te levar pra lá Se segura pro vento, não te trazer pra cá Se segura pro vento, não te levar pra lá Se segura pro vento, não te trazer pra cá Se segura pro vento, não te trazer pra cá Se segura pro vento, não te trazer pra cá Se segura pro vento, não te trazer pra cá Se segura pro vento, não te trazer pra cá A CIDADE NO BRASIL